Em A Melhor Cartada, uma policial rigorosa e acostumada a seguir apenas os fatos, se vê em um emaranhado sombrio, onde a linha entre a verdade e a mentira se dissolve, entre duas irmãs gêmeas com segredos obscuros e um homem impulsivo que desperta paixões e rancores. A oficial é forçada a desvendar um jogo psicológico de manipulação e rivalidade que ameaça consumir a todos. Com 2 horas e 7 minutos de duração, está com uma nota de 6,4 no IMDB até o momento. Recomendado para maiores de 16 anos, A Melhor Cartada está disponível exclusivamente na Netflix. Levando em conta as imagens e dados fornecidos, acha que vale a pena ser visto? Se já conferiu, compartilhe suas impressões, curta, inscreva-se no canal e mantenha-se informado em nossa central de filmes e séries. Aguardamos você no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!